Imagine-se imerso em um mundo virtual, movendo-se com liberdade enquanto permanece no mesmo lugar físico. Essa é a magia por trás da inovadora tecnologia de realidade virtual da Disney, conhecida como Hollow Tile. Essa plataforma revolucionária permite aos usuários explorar o espaço virtual sem a necessidade de deslocamento no mundo real. A característica distintiva desse sistema é a presença de azulejos rotativos que se adaptam aos movimentos do usuário, garantindo uma experiência de movimento extremamente realista na realidade virtual. Além de seu uso em jogos de realidade virtual, esse design também pode ser aplicado em produções teatrais, proporcionando um novo nível de imersão para artistas e espectadores. Graças a essa plataforma, um dançarino pode executar movimentos complexos enquanto permanece no mesmo lugar, enquanto os cenários virtuais oferecem transições suaves e envolventes. A empresa israelense Flytrax está prometendo um serviço de entrega de alimentos de qualquer restaurante em apenas 5 minutos. Mas como isso é possível? A resposta está nos drones, que atuam como agentes de entrega, controlados por uma plataforma patenteada e algoritmos de aprendizado de máquina. O processo de entrega é semelhante ao que já estamos familiarizados. Os clientes fazem seus pedidos através de um aplicativo. Os funcionários do restaurante carregam os drones com os itens ou comidas solicitados e os drones entregam os pacotes, deixando-os no local designado. Atualmente, os drones já estão realizando entregas para restaurantes em diferentes lugares do mundo, com a lista de estabelecimentos em constante expansão. Você acha que isso funcionaria aqui no Brasil? A startup polonesa Trigo está inovando com um projeto bastante intrigante, um veículo elétrico transformer de 2 lugares e 4 rodas, capaz de ajustar a largura de suas rodas dianteiras enquanto em movimento. No modo motocicleta, quando está dobrado, a largura da trilha das rodas dianteiras é de apenas 83 centímetros. Ao alternar para o modo carro, esse indicador se expande para 1,47 metros, garantindo uma excelente estabilidade ao veículo elétrico. O principal objetivo por trás deste transformer é facilitar a manobrabilidade em congestionamentos e estacionamentos, e parece que alcançaram esse objetivo com sucesso. Em termos de especificações técnicas, o carro elétrico pode atingir uma velocidade máxima de até 90 quilômetros por hora. Sua autonomia é de aproximadamente 100 quilômetros, e a presença de uma bateria substituível visa minimizar o tempo de recarga. A empresa belga John Cockerell lançou um veículo terrestre de alta velocidade de última geração, conhecido como Cockerell E-Chicks, que está gerando grande interesse como um interceptador terrestre furtivo. O motivo é claro. Este veículo de tração nas 4 rodas foi equipado com um versátil módulo de combate capaz de transportar canhões automáticos de calibre 25 e 30 milímetros, além de mísseis anti-tanque e metralhadoras. O design modular do veículo permite uma rápida adaptação do equipamento e armamento conforme necessário. Sua blindagem oferece proteção contra uma variedade de ameaças, incluindo balas perfurantes, fragmentos e explosões de minas anti-tanque. Além disso, o Cockerell E-Chicks pode ser alimentado por um motor de combustão interna, ou por um sistema híbrido. Quando operando em modo totalmente elétrico, sua autonomia é de até 30 quilômetros, proporcionando uma vantagem tática ao reduzir suas assinaturas térmica e acústica. Este veículo representa uma avançada ferramenta para missões militares e de segurança. Se você ama um café forte de manhã, mas está sem energia para prepará-lo, não se preocupe. Uma solução está a caminho com o próximo lançamento da startup AI Robotics Company, o robô Figur. Durante testes recentes, esta máquina revelou suas novas capacidades impressionantes. O robô humanoide, equipado com inteligência artificial integrada, é capaz de fazer café de maneira autônoma, aprendendo essa habilidade após apenas 10 horas de visualização de vídeos relevantes. Além disso, ele compartilha essa habilidade com outros androides semelhantes, demonstrando a capacidade das máquinas de ensinar e aprender entre si. A empresa também acaba de fechar um acordo comercial com a BMW para implantar robôs humanoides, multifuncionais em suas fábricas de automóveis. Esses humanoides têm a expectativa de assumir tarefas de produção complexas, perigosas ou monótonas, liberando os humanos para atividades mais criativas e estratégicas. As usinas de energia solar enfrentam desafios significativos no que diz respeito ao transporte e à instalação. Mas uma solução inovadora está sendo oferecida pela equipe da Solar Container. Eles desenvolveram módulos fotovoltaicos que podem ser dobrados, facilitando muito o transporte e a montagem. Quando dobrados, esses módulos têm o tamanho padrão de um container de transporte de 20 toneladas, o que os torna convenientes de transportar sem a necessidade de logística especializada. Ao chegar no local, esses módulos são simplesmente colocados no chão com o auxílio de equipamentos comuns, como empilhadeiras ou guindastes, e se desdobram automaticamente para entrar em operação. Com um comprimento impressionante de 120 metros, quando totalmente estendidos, esses painéis têm uma capacidade de geração de energia de 140 kW, o que é suficiente para abastecer desde pequenos canteiros de obras até residências particulares e estações de carregamento de veículos elétricos. Essa solução não apenas supera os desafios logísticos associados à energia solar, mas também oferece uma alternativa prática e eficiente para uma variedade de necessidades de energia. No mais recente navio de cruzeiro, o Icon of the Seas da Royal Caribbean, foi incorporada à maior escultura cinética do mundo, denominada Pérola. Esta instalação colossal, pesando 53 toneladas, é composta por 3 mil telhas individuais que se movem de forma caótica, criando padrões visualmente hipnotizantes. Controladas por um avançado computador, essas telhas reagem diretamente ao movimento das ondas do mar. O sistema computacional analisa continuamente as nuances do movimento da água e, em resposta, transmite sinais para os dispositivos de controle das telhas. Assim, se o mar estiver agitado, a escultura ganhará vida com movimentos dinâmicos. Enquanto em mares calmos, as telhas fluirão suavemente, proporcionando uma sensação relaxante aos passageiros do navio. Essa inovação tecnológica não apenas enfeita o Icon of the Seas, mas também oferece uma experiência única e interativa aos viajantes marítimos. A startup americana Jetoptera está atualmente trabalhando no desenvolvimento de uma aeronave revolucionária com a capacidade de alcançar velocidades impressionantes de até 988 km por hora. O grande diferencial dessa inovação está no uso de motores sem paz, em contraste com os motores a jato turbo convencionais e turbo hélices. Esses novos motores proporcionam um aumento de 10% no empuxo, consomem metade do combustível e são 30% mais leves. Além disso, o sistema de propulsão torna a transição do voo vertical para o horizontal mais eficiente e simples, o que é especialmente crucial em cenários como a decolagem de um porta-aviões em condições climáticas adversas. Mas as vantagens não param por aí. O sistema de motorização gera consideravelmente menos ruído e vibração durante o voo, o que é uma grande vantagem, especialmente em operações militares. Os primeiros testes da aeronave já estão em andamento e espera-se que o projeto receba a aprovação final nos próximos seis meses. A primeira demonstração do transporte giroscópico remonta a 1909. Agora, os engenheiros da Universidade All optaram por resgatar esse conceito esquecido e aplicá-lo em seu novo projeto, o Monocab All. Esta versão consiste em uma cabine móvel autopropelida, equipada com estabilização giroscópica e acionamento elétrico autônomo. Diferentemente de outras estruturas de monotrilhos similares, este veículo de transporte é capaz de se equilibrar em um único trilho sem depender de qualquer suporte mecânico adicional. Cada cabine pode acomodar até seis passageiros e pode ser acoplada a outras para formar trens semelhantes. O interior do Monocab foi projetado para atender às necessidades individuais dos passageiros, com opções específicas para acomodar cadeiras de rodas, bicicletas, bagagem volumosa ou até mesmo uma versão de carga completa. Seria muito interessante que esse sistema de transporte possa se tornar uma alternativa viável para as ferrovias pouco utilizadas em áreas rurais. Todos nós já passamos pela situação de precisar desesperadamente de uma terceira mão para concluir uma tarefa enquanto as duas estão ocupadas, e muitas vezes recorremos à ajuda de outra pessoa. Estamos animados em compartilhar que em breve você poderá coçar o nariz, por exemplo, mesmo quando ambas as suas mãos estiverem ocupadas. Cientistas do EPFL desenvolveram um braço robótico que pode ser acoplado ao corpo e controlado através da respiração. Para testar essa inovação, os engenheiros criaram um ambiente virtual e um exoesqueleto especial, permitindo que os voluntários controlassem o terceiro braço através de movimentos do diafragma. Após mais de 150 sessões de teste, cada um dos 60 voluntários dominou completamente o terceiro membro com seu sistema nervoso e foi capaz de realizar as tarefas atribuídas. Notavelmente, descobriu-se que esse método de controle do braço robótico não interfere de forma alguma nos movimentos dos braços reais dos indivíduos. A empresa Top Secret Company acaba de revelar seu mais recente avanço, o veículo V1, que combina a eficiência de uma bicicleta elétrica com a aerodinâmica e a estrutura fechada de um velomóvel. O destaque deste meio de transporte futurista é a inovação nas rodas, que dispensam o uso de cubos e raios tradicionais. Em vez disso, a rotação das rodas é proporcionada por rolamentos magnéticos especiais. O veículo é impulsionado por um motor elétrico de cubo, que movimenta a roda traseira através de engrenagens localizadas na sua borda. Com uma autonomia de 100 quilômetros, a bicicleta elétrica oferece conforto para viagens em qualquer clima, graças à sua cabine fechada. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores.